Na realidade o crime de homicídio ocorreu na noite de ontem, no final da noite de ontem, por volta de 23 horas e 30 minutos, na rua Francisco Matias Rolim, aqui em Cajazeiras, e teve como vítima o senhor Edmi Soares de Almeida, de 55 anos. O senhor Edmi, ele mantinha um relacionamento amoroso com seu companheiro há aproximadamente duas décadas e ambos ingeriam bebidas alcoólicas, os próprios vizinhos falavam que era muito comum ocorrer diversas confusões envolvendo esses dois indivíduos e ontem, no dia de ontem, uma dessas confusões levou ao companheiro desferir um golpe de faca peixeira no pescoço do Edmi, que não teve possibilidade de nem ser socorrido, já veio a falecer no local. O crime foi motivado por ciúmes, segundo informações havia muitos ciúmes e esse fato acabou gerando o homicídio. Logo em seguida, a polícia fez diligências e conseguiu encontrar o suspeito, que foi encontrado também com vestígio de sangue, ferido, e foi conduzido até a delegacia de polícia civil, foi autuado em flagrante e já se encontra no presídio regional de Cajazeira.